Ao que teu aí, ela não é flor que se cheire, com aquele gostinho legal de sucesso. Aplausos Toquei minha janela só pra ver o sol entrar, toda manhã ela dá uma estrela, recebei o coração só pra ver o sol raiar. Toda manhã ela bate em minha porta, toquei minha janela só pra ver o sol entrar, toda manhã ela dá uma estrela, recebei o coração só pra ver o sol raiar. Aplausos 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 Aplausos